Boa noite, sejam muito bem-vindos. Somos o Grupo de Estudos sobre Psicanálise, Grupos e Instituições, nascido em março de 2019, dentro do Departamento Formação e Psicanálise do Instituto SEDES. Estamos aqui para dar início a este evento, Psicologia das Massas, um século de pensamento crítico, que seguirá por todo o dia de amanhã, e cuja ideia surgiu ao nos debruçarmos como grupo sobre a centenária obra freudiana Psicologia das Massas e Análise do Eu. Os organizadores desse encontro, membros do Grupo de Estudos, eu, Sandra Mello, Joaquim Pereira da Silva Júnior e Maria Luíza Scrosopi Persicano, esperamos estar contribuindo para fomentar o pensamento crítico necessário à construção de um futuro que acontece a cada instante presente. Psicologia das Massas e Análise do Eu, de 1921, possibilitou e continua possibilitando inúmeras reflexões contemporâneas, bem como a circulação do pensar psicanalítico. A proposta desse evento é promover essa circulação com toda a sua diversidade, a respeito da massa humana, dos grupos, instituições em geral, e da civilização como um todo. Vivendo a pandemia da Covid-19, construir esse encontro foi um trabalho de luta contra esses tempos mortíferos, de que Freud nos alerta quando nos diz que o processo de identificação, levado ao seu extremo, pode nos arremeter à destruição. Em suas próprias palavras, abre aspas, na cegueira do amor, a falta de piedade é levada até o diapasão do crime. Bem, vamos então iniciar essa primeira mesa redonda, cujo título é Psicologia das Massas e as Ressonâncias de um Pensamento. Lembrando que todos aqueles que nos acompanham pelo YouTube, participem pelo chat e que teremos três palestrantes. Cada um terá uma fala de aproximadamente 20 minutos e, no final, teremos mais 20 minutos para os comentários, perguntas, que podem ir sendo colocados já desde o início das apresentações. Então, vamos começar a apresentação dos nossos convidados. Iniciaremos pela Carla Pena. A Carla Pena vai falar para a gente sobre a Psicologia das Massas e as formações coletivas ontem e hoje. Carla Pena é doutora em Psicologia Clínica pela PUC do Rio, psicanalista do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro, membro do Comitê Científico da Grupe Analytic Society International, ex-presidente da Sociedade de Psicoterapia Analítica de Grupo do Estado do Rio de Janeiro. Ela publicou o livro Inconsciente Social pela Casa do Psicólogo, em 2014, esse famoso livro maravilhoso. E agora, em 2021, ela está no prelo, tem um novo livro, que ela está preparando com língua inglesa, de língua inglesa, The Crown Reflections from Psicoanálise and Grupo Análise. Eu acho que a tradução, aí depois você diz, mas eu imaginei que pudesse ser a massa, o grande grupo, a multidão, reflexões a partir da psicanálise e da grupo análise. É isso? Exato, exato. Então, tá bom. Carla, seja muito bem-vinda e uma boa apresentação para você. Obrigada. Eu agradeço muito o convite ao Sede Sapiens, aos colegas organizadores, e realmente é um grande prazer estar essa noite aqui homenageando e falando de um texto que eu tenho paixão, que é a Psicologia das Massas. Fenômenos envolvendo um grande número de pessoas permearam a história na forma de turbas, multidões, massas e experiências nas quais as pessoas compartilharam crenças coletivas e comportamentos inexplicáveis. desde as danças, da epidemia de dança de Estrasburgo, em 1571. Foi apenas, contudo, foi apenas na última década do século XIX que transformações socioeconômicas, como o crescimento das cidades e a revolução industrial, e mudanças políticas, como o anarquismo e o socialismo, desencadearam o estudo sobre o público e a multidão em tarde, consciência coletiva em Durkheim e mente grupal em Le Bon. Assim, principalmente na França, através de Gabriel Tard e Gustave Le Bon, e na Itália, com Lombroso e Siguel, uma geração de intelectuais dedicou-se ao estudo das multidões. Le Bon foi o mais famoso desses pesquisadores. Seus trabalhos foram publicados em mais de 16 línguas, sendo lidos por Mussolini e Hitler. Teses sobre as hierarquias sociais, a hereditariedade das raças e crenças coletivas levaram à caracterização das multidões, como irracionais, selvagens e insanos. Le Bon encontrava-se sintonizado ao desenvolvimento científico da sua época e importou da medicina da Salpêtrière e de Nancy conceitos como imitação, sugestão, hipnose e contágio mental, para discutir a psicologia da multidão. Para Le Bon, não havia nada de demente ou patológico nas multidões. Elas eram constituídas por indivíduos normais, que, quando reunidos, apresentavam uma alma coletiva. Para compreendê-las, era necessário estudar o seu espírito, seus modos de sentir, pensar e agir. Enfim, sua psicologia. Com a aproximação do século XX, no alvorecer da sociedade de massas de Ortega e Gasset, os indivíduos foram transformados em massas atomizadas, fascinadas pelo poder dos líderes. Dessa forma, o que era temido no século XIX, passou a ser manipulado, controlado e docilizado no século XX. Publicado em 1921 e escrito entre 19 e 20, Psicologia de Grupo e Análise do Ego foi preparado no pós-guerra, em um dos piores invernos vienenses, quando um Freud sexagenário e lutado com a perda da filha e submetido a uma verdadeira dieta de fome, sem luz ou calefação, redigiu a luz de velas, Psicologia das Massas. Apesar da conjuntura desfavorável, ele revolucionou o estudo do tema, transformando visões conservadoras, que valorizavam as características hipnóticos sugestivas das multidões, ao apresentar a primazia dos processos inconscientes nas massas. Em Psicologia de Grupo e Análise de Ego, Freud discorreu sobre a vida coletiva, destacando o conflito entre a vida institual e os vínculos grupais, imprimindo uma visão otimista sobre o laço social, baseada em processos inconscientes, investimento libidinal, identificações e na colocação do líder no lugar do ideal do ego. O texto caminhou sobre duas vertentes distintas. A primeira se propunha a explicar a Psicologia das Massas, tendo como base as modificações que se processavam no indivíduo. Já a segunda dava continuidade às investigações metapsicológicas, iniciadas em Sobre o Narcisismo, reflexões sobre a guerra e a morte, luto e melancolia, prosseguindo em O Ego e o Ítimo. Na introdução do texto, Freud já foi revolucionário, ao afirmar que desde o começo a psicologia individual é ao mesmo tempo social. A afirmação conferiu um tiro mortal às tendências da modernidade que desprezava a ligação entre o psiquismo individual e coletivo, na explicação dos fenômenos sociais, apontando para a necessidade da alteridade na constituição subjetiva. Freud valorizou o vínculo que reúne o indivíduo social e que envolve o outro como modelo, objeto auxiliar ou oponente. Infelizmente, apesar dos esforços dos freudo-marxistas nas décadas de 20 e 30 e dos trabalhos realizados nas clínicas sociais de psicanálise, As palavras de Freud em relação à indissolubilidade dos laços entre indivíduo e sociedade foram pouco ouvidos pela psicologia psicanálise clássica. Essa tendência hoje parece se modificar. No trabalho sobre as massas, o principal objetivo de Freud parecia o desencontrar limites à expansão narcísica dos indivíduos no social, a partir de uma oposição entre o estado do indivíduo e o estado de massa. Isso refletia a polarização entre o investimento libidinal no eu e no grupo, entre o narcisismo individual e o narcisismo coletivo. Essas reflexões apontam para a economia psíquica envolvida nas vinculações eróticas, horizontais e verticais nas relações grupais. Contudo, para a manutenção do laço libidinal era necessário o equilíbrio entre as forças horizontais e verticais contra a irrupção de forças contrárias à coesão do grupo. Aproximando-se da metáfora dos porcos e espinhos de Schopenhauer, Freud postulou a necessidade de uma distância ótima entre os membros do grupo na garantia de sua coesão. Entretanto, devido à ambivalência de sentimentos e à necessidade da manutenção da identificação, os sentimentos hostis e agressivos são projetados para fora. Nesse momento, o narcisismo das pequenas diferenças se faz presente, apontando para o intrincamento pulsional entre as pulsões de vida e de morte. Contribui ainda para a manutenção da coesão do grupo e para a projeção das pulsões agressivas no mundo exterior. Nesse sentido, o equilíbrio do circuito pulsional é fundamental para o destino do grupo. Se os membros estiverem muito próximos, eles vão ser levados à fusão e à indiferenciação. Entretanto, se mantiverem uma distância ótima, podem preservar a sua individualidade, sendo levadas a uma atividade engajada. Assim, observamos desde Freud, passando por Bion, que falou sobre o dilema do indivíduo no grupo, através do debate entre narcisismo e socialismo, a gente entende que a problemática das relações grupais está sempre envolvida com uma questão econômica. As formações grupais, sejam multidões efêmeras ou grupos organizados, não diferem entre si na relação que estabelecem com a ilusão. Isso é, a despeito de um maior ou menor compromisso com a vida em civilização e as limitações impostas ao narcisismo individual, nas massas, a mesma necessidade de crença no amor do líder, ou uma, ou na ideologia, é fundamental. A importância da ilusão é, assim, central na discussão sobre as massas. A ilusão funciona como uma defesa contra o desamparo original, encontrando-se na base das formações coletivas e culturais. Apesar da libido ser o principal elemento agregador nas massas e as identificações serem as formas mais remotas de laço social, sem a presença da ilusão, nenhum grupo se mantém. E aí a gente tem a frase de Freud, As massas nunca tiveram sede de verdade, elas querem ilusão e não vivem sem elas. Para Georges Semprin, Psicologia de Grupo e Análise de Ego inaugurou o pensamento sobre o século XX. Freud intuiu como líderes totalitários governariam as massas na Europa. Teses defendidas por Hannah Arendt, Canet, Adorno e Sartre, nunca poderiam ter sido postuladas sem a existência do trabalho sobre as massas. A influência da psicanálise freudiana, da teoria marxista e da escola de Frank permitiram a criação de novos instrumentos de análise para a questão. Investigações sobre a psicologia das massas, personalidade autoritária e liderança foram produzidas pelos frankfurtianos a partir da década de tempo. Então, milhares de autores, eu não vou poder citá-los, eu vou pegar aqui um trabalho do Adorno em A Teoria Freudiana e o Modelo Fascista de Propaganda de 51, quando Freud discutiu a manipulação fascista a serviço de líderes carismáticos que se utilizavam dos vínculos libidinais para exercer o controle sobre as massas. Mais do que defender o ideal, o objetivo do fascismo era o de manipular a massa regredida, homogeneizada através da propaganda, das técnicas demagógicas e de mecanismos inconscientes. Para Adorno, o fascismo era a própria reprodução de processos inconscientes no seio da civilização, valendo-se de uma promoção, de uma atitude passivo-masoquista da massa em relação à imagem do líder. A agitação fascista centrava-se na imagem do líder que reanimava a ideia do pai primitivo, poderoso e ameaçador. Por outro lado, a irracionalidade do seguidor surgia como uma convicção baseada em sua vida erótico-libidinal, especialmente nas raízes passivo-masoquistas e estágios pré-identificatórios subjacentes à submissão ao líder. A imagem do líder assumia a aparência de uma ampliação da própria personalidade do sujeito, a forma de uma projeção coletiva de si mesmo mais do que a imagem do pai. Dessa forma, a imagem do líder fascista gratificava o duplo desejo do seguidor em se submeter à autoridade do líder e é ser ele, ao mesmo tempo, a autoridade. Eu acho que esse é um ponto central. A individualidade é substituída por identificações entre os componentes e com a autoridade coletiva. E o que é bom para o grupo passa a ser bom para seus membros. Esse mecanismo revela como, através da regressão e das identificações, surge no grupo um efeito de adesão, um igualitarismo malévome, uma fraternidade excessiva que leva o indivíduo à perda do senso crítico, do superego, em prol da conformidade aos ideais do grupo, projetando a agressividade no grupo rival. Essas ideias foram percorridas por uma série de outros autores que eu não vou ter tempo de falar agora. Após a Segunda Guerra Mundial, investigações de Bion levaram a conceitualizações de grupos de supostos básicos e o estudo de processos primitivos e angústias psicóticas em grupos. Deram ainda lugar aos estudos sobre liderança na Tavistock e sobre a psicodinâmica dos grandes grupos, que é uma paixão que eu tenho. Na década de 60 e 70, as discussões apontaram para a investigação de momentos pré-edípicos, processos primitivos e defesas em grupos. Caez iniciou sua pesquisa com a psicanálise de grupos e Anzié explorou o fenômeno da ilusão grupal, onde ocorre o investimento do ideal do ego no próprio grupo. A partir do trabalho de Anzié, Chasguez-Mirgel investigou o grupo sobre a influência de ideologias, explorando a conexão entre o narcisismo e as instâncias ideais, revelando o desejo de fusão primária do ego com o ideal do ego. Esse desejo está relacionado tanto à regressão quanto às ilusões e não leva em consideração nem o suporte da figura paterna, nem o superego. Ou seja, o grupo tem como fantasia maior não a submissão à autoridade do pai, mas a fusão com o seio bom da mãe onipotente. Isso significa que grupos ideológicos buscariam líderes que fornecessem ao grupo uma ideologia que, como uma ilusão, confirmasse as aspirações narcísicas de fusão com o grupo, com o ideal de ego primitivo, uma mãe pré-edipiana, poderosa e gratificante. Esses grupos, em grupos baseados em ideologias, portanto, os indivíduos experimentariam restaurações narcísicas e sentimentos de grandeza, onipotência e poder. Assim, grupos ideológicos têm menos sede de líder do que de ilusões. De conservador e liberal no século XIX, a psicologia das massas tornou-se instrumento de manipulação fascista no século XX. O estudo da psicologia das massas empreendeu uma trajetória atrelada às mudanças políticos sociais, que, mais do que reproduzirem o zeitgeist, ou mesmo o hábito de um período histórico, presentificaram a ação do inconsciente social de pessoas e grupos, dando espaço a novas hipóteses sobre a psicologia das massas. Então, a gente teve um modelo freudiano que conduziu e teve reflexões sobre os totalitarismos. Na mesma forma, na década de 70, as fantasias pré-edípicas permitiram que se pensasse sobre a fusão com o útero da mãe, dando origem a várias pesquisas sobre grupos grandes. Além disso, a partir de uma perspectiva pós-moderna, quase na virada do século e transdisciplinar, a pesquisa que outrora se centrava na coesão dos grupos sofreu uma reversão de perspectiva na virada do milênio, convergindo para o quarto pressuposto básico de Hoppe, que é a pessoa com quem eu trabalho desde 2008, para o exame dos processos de incoesão em pessoas, grupos e sistemas sociais. Nas últimas décadas, principalmente após o fim da Guerra Fria, assistimos um aumento nos processos de incoesão. A vida em sociedade enfrenta escalada de políticas neoliberais, racismo, ameaças à democracia, em um mundo fragmentado e polarizado. Observamos deslocamentos no biopoder pucotiano e o surgimento da necropolítica. Diariamente, acompanhamos a situação de milhões de pessoas submetidas à humilhação, vergonha e processos de exclusão e várias formas de violência, sistêmica e subjetiva. A contemporaneidade está, portanto, forjando experiências traumáticas que apontam para novas dimensões de desamparo em pessoas e na sociedade. A teoria de Hoppe mescla formações sociais primitivas da sociologia, como agregados e massas, com as teorias de relações de objetos da psiconálise, para explorar a onipresença de contextos traumáticos e a influência na vida inconsciente dos grupos. Baseia-se em situações onde ocorreram, à la Winnicott, falhas na dependência básica e na confiança no ambiente, na família, no líder e nas instituições. Assim, diante da coesão experimentada no meio social e marcada por experiências traumáticas, pessoas, grupos e sociedades apresentam uma psicodinâmica marcada por regressão e oscilações entre estados socioculturais de agregação e massificação. No polo da agregação, ou seja, muito eu, Minas, individualismo, narcisismo, isolamento, falta de solidariedade e anomia predomínio. Já no polo da massificação, muito nós, pessoas e grupos têm uma tendência à fusão com o objeto compartilhado e idealizado. Desenvolvem estilos de comunicação, sentimento e pensamento únicos, como a gente vê em grupos fundamentalistas. O comportamento é marcado por projeções maciças, funcionamento esquizoparanóide, agressividade crescente e processos de bode expiatório. Criam-se, então, grupos que, como ilhas de proteção contra o desamparo, permitem a sobrevivência através do amalgamento de ideias, estilos de comunicação e sentimento em torno de um líder ou de uma ideia. No século XX, o individualismo, a cultura narcísica e o cansaço de ser si mesmo conduziram ao predomínio da esfera privada e em detrimento da esfera pública. No século XXI, esse modelo parece ter chegado ao seu ápice na sociedade de cansaço do coreano Han, quando, pressionados por eficiência, acabamos nos tornando escravos de nós mesmos. Esse modelo, no entanto, parece se esgotar nos últimos anos. Talvez como um sinal de resistência pessoal e coletiva, a esfera pública surge novamente reinvestida. Lutas por reconhecimento, aliadas a políticas identitárias, ganharam corpo. Essas novas formações sociais abrigam o enfrentamento de sofrimentos psicossociais e elaboração de lutos e feridas narcísicas, como no movimento Black Lives Matter. Nessa direção, a fenomenologia das lutas contemporâneas por reconhecimento, em Taylor e Honneth, tem propiciado a criação de grupos baseados em identidades sociais. Através de identificações adesivas ou por traço, essas formações coletivas têm conferido aos sujeitos atuais, outrora desamparados, proteção, reconhecimento e identidade ideais. Esse parece ser um novo caminho para a psicologia das massas contemporâneas. Estou terminando. Oscilando entre diferentes subgrupos e contragrupos, horizontalizadas em torno de uma ideologia ideal ou ilusão comum, ou mesmo massificadas e verticalizadas em torno de um líder, as massas atuais se reagrupam, reinvestidas a partir de grupos de pertencimento. Assim, conservadoras ou liberais, à direita ou à esquerda, porque isso pode ser tanto em ambos os polos. Em interlocução ou amalgamadas, em franca polarização de oposição, regadas à violência e ódio, e, quiçá, um pouco de amor, multidões e massas seguem fazendo história, tecendo e retecendo os fios de Ariadne das relações de poder. Obrigada. Obrigada, Carla. Sensacional. Bom, agora nós vamos passar para o nosso segundo convidado, o Wilson Klein, que vai falar para a gente a respeito da massa e a psicologia de Adolf Eichmann. Wilson Klein é psicólogo pela São Marcos, mestre em psicologia clínica pela PUC São Paulo, doutor em psicologia clínica pela PUC também, psicanalista pelo departamento de psicanálise do Instituto Sede Sapiense, professor no curso de teoria psicanalítica COGEAI, PUC em São Paulo, ex-docente e supervisor na graduação em psicologia na Universidade Paulista de 1990 a 2020. Cláudio, seja bem-vindo, uma boa apresentação para você. Obrigado, muito obrigado. Antes de mais nada, a Carla levantou a bola e eu vou ter que chutar, não é? Então, se nós tivéssemos combinado, talvez não saísse tão encaixado assim, não é? Mas, enfim. Antes de mais nada, quero agradecer aos organizadores do evento, o convite que me foi feito, em especial a Sandra, coordenadora dessa mesa, a generosa lembrança do meu nome. Ainda e não menos importante dizer da minha satisfação de estar ladeado de representantes de preocupações tão contemporâneas e importantes e caras ao nosso tempo. Carla, Elges e meus colegas, que são meus colegas nessa mesa virtual, só que eu não sei se é quadrada ou redonda, mas, enfim, ela está horizontal aqui na minha tela. Vamos ao trabalho. A massa e a psicologia de Adolf Eichmann. O sangramento de quatro anos da Europa durante a Primeira Guerra Mundial não parou a pesquisa de Freud. O desgaste foi evidente. Em 1916, sexagenário, Freud manifesta-se afirmando ter chegado à sua idade senil. No ano seguinte, revela a Abraham que fiquei bastante velho, um pouco frágil e cansado. As imposições da guerra não impediram que Freud se dedicasse ao trabalho. As análises, porém, eram raras, mas sua produção intelectual, não. Mantinha-se na proposição de escrever sua metapsicologia, prometida desde 1898 numa carta Fliess. Ainda que buscar se manter concentrado no trabalho, a realidade da guerra se impunha. É o que se pode verificar no meio da Conferência 9. Ele diz lá, deixem de olhar o indivíduo e vejam a grande guerra que ainda devasta a Europa. Pensem no excesso de brutalidade, crueldade e falsidade que agora se permite espalhar pelo mundo civilizado. Ele continua perguntando sobre a responsabilidade por toda essa maldade. Alguém ousaria afirmar que a constituição mental da humanidade não contém certo grau de mal? Nessa conferência sobre a censura dos sonhos, seu propósito é discorrer sobre os mecanismos de dissorção dos conteúdos oníricos, as censuras. E sabemos que, apesar dessas distorções, o que o sonho faz acontecer é como ele mesmo diz na conferência. Sempre que um sonho se nos tornou inteiramente inteligível, veio a se revelar como realização de um desejo em forma alucinatória. A guerra que se revela é também a manifestação dos desejos cruéis e hostis que habitam a mente humana. Os sonhos mais cruéis e hostis tomaram a realidade da Europa. De que forma fosse, por assassinatos ou por fome, o tema da morte ocupava os dias de Freud. A civilização que prometia proteger o homem estava sendo atacada e escorria junto com o sangue pelas trincheiras ou desnutria-se junto com os corpos nas casas e nas cidades. Isso se fez cotidiano por quatro anos e mais. O transcorrer desse conflito trouxe sofrimento e morte para muitos ao redor de Freud. As ameaças de perda dos filhos, que foram alistados para a guerra, destacando a ausência de notícias de Martin, que ficou prisioneiro na Itália, fizeram com que o tema da morte não se limitasse apenas à sua própria, mas à perda daqueles por quem tinha muito afeto. As bombas e a selvageria humana promoveram o convívio com a morte durante o período de guerra. Agora, fim dada a batalha, Freud e sua família precisavam conviver com a miséria geral em seu próprio lar, relata Peter Gay para nós. No entanto, mais um episódio se somaria a esse acúmulo de perdas. Sophie, sua querida Sofia em flor, como ele diz, morre em consequência da pandemia e de uma gripe. Apesar das perdas, Freud trabalhava até mesmo como forma de atenuar sua dor. É nesse clima que o conjunto de três grandes trabalhos ocuparam os três anos seguintes. Além do princípio do prazer, em 20, psicologia das massas, em 21, e o ego e o id, em 23. Mas é imperioso para esse conjunto de trabalhos o divisor de águas que foi seu trabalho sobre o narcisismo em 14, com seu complemento luto e melancolia em 17. Em rápidas palavras, o ego, de sede, do recalque, passa a ser objeto do investimento narcísico. Deixa de ter a exclusividade como representante da realidade no interior do psiquismo, definindo uma forma de dinâmica para ser uma espécie de associado na alucinação do desejo, impondo outra dinâmica. Essa introdução do narcisismo caracteriza a gênese do ego e seus braços, discutida em luta e melancolia e verificada nos três trabalhos após 20. Quando se fala a respeito de uma psicanálise construída entre guerras, não se está falando pouco, mas no calor da fornalha em que Freud e seus interlocutores do período pensaram os dispositivos que até hoje estudamos. Trata-se, a meu ver, da construção de um conhecimento acerca do conflito fundamental entre civilização e barbárie, entre pulsão de vida e pulsão de morte e entre outras polaridades que confirmam o funcionamento mental. Essa introdução que acabei de fazer buscou dar o cenário que ensejou a escrita de Psicologia das Massas e análise do ego. No entanto, praticamente ao mesmo tempo que Freud trazia seu livreto, Psicologia das Massas, muito próximo a ele estava em formação o bando de entusiastas que formarão o Partido Nazista logo em breve. Em 14 de setembro de 1921, um grupo de jovens nazistas foi com Hitler a um encontro na Liga Bávara e marchou para cima do palanque com a intenção de calar o orador. Alguém apagou todas as luzes e quando as acenderam, brados de Hitler impediram o orador de prosseguir. Onze anos depois desse evento, exatamente em 1º de abril de 1932, Adolf Eichmann se tornará oficialmente membro do Partido Nazista. Eichmann já compartilhava das proposições ideológicas do partido orientado desde 1920 por seu amigo Ernst, um jovem amigo da família e ativo em grupos de estudantes de direita e milícias na década de 1920. Nessa noite, buscarei, no pouco tempo que tenho, apresentar um homem que foi levado ao mundo em 1960, quando de sua captura na Argentina e levado a julgamento em Israel. Um homem que, apesar de sua importância, parcialmente revelado por Hannah Arendt em seu Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal, guarda a controvérsia de ser uma peça da engrenagem nazista ou um psicopata. Apresentarei nas próximas linhas alguns aspectos que farão coro com a posição da filósofa alemã, ou seja, de uma engrenagem nazista, um homem que demonstrava uma incapacidade de pensar no dizer dela, e outras que se somarão às vozes que o consideram um psicopata. Ao final dessa exposição, espero que possamos nos aproximar de uma possibilidade entre uma posição e outra, ou seja, de que as identificações de Eichmann encontraram na estrutura burocrática do partido uma possibilidade de realização pessoal. Vamos ao Eichmann. Em 1960, Otto Adolf Eichmann, considerado o arquiteto administrador da estrutura de transporte, deportação, expulsão e extermínio de milhões de pessoas durante o nazismo, em particular de judeus, que resultou na solução final, foi capturado pelo grupo israelense Mussat e levado da Argentina, onde já vivia desde os anos 50, para Israel. O caráter extremamente fechado do regime nazista, os segredos e mentiras em torno da perseguição e da solução final da questão judaica, mantiveram por muito tempo esse personagem longe do conhecimento dos aliados e do resto do mundo. Em 1945, em Nuremberg, no julgamento dos nazistas capturados, o nome de Eichmann começou a aparecer com expressiva frequência. É nesse momento que se pode dizer que Eichmann começa a aparecer para o mundo. As revelações de Nuremberg dão a importância que Eichmann teve na solução final. A primeira grande fonte de informações oferecida ao público sobre quem foi Eichmann é o trabalho da filósofa alemã Arendt. O trabalho dela, após sua publicação, gerou muitas controvérsias, seja quando se refere ao próprio julgamento, visto que ela tese observações importantes sobre os interesses políticos que o envolviam, seja sobre o próprio Adolf Eichmann, que é apresentado muitas vezes como um palhaço. argumenta que ele não tinha o ódio insano de judeus e não sofria de qualquer tipo de antissemitismo fanático. Baseada nos depoimentos, ela relata que ele nunca tinha abrigado quaisquer maus sentimentos contra suas vítimas. Além disso, a filósofa faz observações sobre a participação dos conselhos judeus na deportação e extermínio pretendido com a solução final. Em suas considerações, ela expressa que o problema com Eichmann, na palavra dela, era precisamente que muitos eram como ele e que muitos não eram nem pervertidos nem sádicos, que eram e ainda são terrível e terrivelmente normais. Em um pós-escrito, ela acrescentou que Eichmann simplesmente nunca percebeu o que estava fazendo e que suas ações criminosas foram devido à sua pura irreflexão. Entretanto, a biografia produzida por Cesarani, tornando-se Eichmann, de 2006, pretende um contra-argumento ao trabalho da filósofa, enfatizando por meio de outros dados de que a interpretação influente de Arendt sobre Eichmann era errada e que a frase banalidade do mal foi enganosa. Cesarani apresenta em seu trabalho elementos que foram a ideia de que o nazista não era apenas um burocrata sem ideologia, mas um antissemita convicto que buscou o poder e a glória no exercício da sua jornada de administrador dos assuntos judaicos do Terceiro Reich. Além da biografia de Cesarani, a filósofa alemã Bettina Stangnet publicou em 2011 uma nova biografia trazendo elementos obtidos de documentos abertos mais recentemente. Trata-se de parte das entrevistas gravadas por Eichmann na Argentina. Além dessa dimensão do homem Eichmann maquiado em Jerusalém, verificamos que a abertura de documentos revelam que o anonimato de Eichmann e suas ações restringiu-se ao público, inclusive a Arendt. Stangnet teve acesso a documentos que além das revelações de Nuremberg o colocam entre os responsáveis pela solução final. Eichmann vai se tornando Eichmann à medida que as fontes vão se revelando, vão o revelando. Para compreender essas revelações estarei acompanhado da psicanálise. Sabemos que o conceito de identificação, especialmente trabalhado por Freud em Psicologia das Massas, ampara-se no trabalho de Ferenc acerca da introjeção. Esse conceito destacado pelo psicanalista húngaro coloca a fonte de satisfação de toda a identificação no próprio mundo interno do sujeito, nos objetos introjetados a partir das experiências vividas, fazendo do objeto de identificação apenas um representante, um apoio da demanda interna do sujeito. Começo pela presença do pai de Eichmann, Herr Adolf Karl Eichmann, sobre quem posso dizer que o filho esteve sempre à sombra. O jovem recebeu uma educação rigorosa de seu pai. Ele se refere a ele como um homem exigente com quem manteve uma relação de submissão aos seus mandos. diz Eichmann, filho, considerei meu pai como a autoridade absoluta. Esse fator parece coadunar-se a preceitos religiosos de conduta. O pai era presbítero na igreja evangélica, mas não aos da cultura que começava a se formar na Europa a partir do século XX. É possível verificar o domínio do patriarca sobre a vida de Eichmann. Desde cedo, os mandos sobre qual formação deveria ter são indicativos do que se esperava dele. As escolas por onde passou e os trabalhos aos quais se apresentou sempre foram dirigidos e indicados por Herr Eichmann. A escolha da família para seus estudos de nível secundário fez ter aula com o doutor Leopold Poetesh, um conhecido nacionalista alemão, um germanista que declarava que judeus e eslavos pertenciam a raças inferiores. Desde jovem, Eichmann recebeu orientações escolares que alimentaram com pensamentos de forte oposição aos judeus. Não há informações sobre qualquer senão dos jovens sob tais ordens. Ao final do quarto ano dessa escola, o pai de Eichmann o coloca na escola profissional. Aqui também ele não foi bem sucedido. Ele saiu sem obter a qualificação. O mesmo vai ocorrer na trajetória profissional. O pai vai lhe indicando os locais de trabalho e ele vai fracassando. É claro que o seu desempenho, seja na escola, seja no trabalho, não trouxeram satisfação à família. Há um silêncio de Eichmann sobre os fracassos escolares e profissionais até aqui. Parece uma parte de Eichmann que é silente. A suspeita que se pode ter é de que ele ainda não apareceu. Eichmann não está aí. O que se registrou nas biografias foi apenas um insucesso, como se quisessem mostrar um jovem inapto à escola e ao trabalho, como se fosse o Eichmann, mas ele ainda não havia aparecido. É o pai que aparece. Quem deseja é o pai. E diante desse desejo do pai, a vergonha silenciosa pelo insucesso. Esconder essa vergonha é um indicativo da sua existência. Eichmann faz isso num relato autobiográfico escrito em 1939, quando já estava engajado no partido nazista. Nesse manuscrito, afirma que deixou seu emprego como vendedor da companhia de eletricidade, de livre e espontânea vontade, e que seu ingresso na companhia de óleo de Viena lhe foi oferecido. Não é exatamente essa história que nos conta a Arendt. Eichmann estava escondendo seu fracasso. O trabalho como vendedor ia de mal a pior, e seu pai, com a ajuda da sua esposa, que não era a mãe de Eichmann, conseguiram uma indicação na companhia de óleo. Tudo isso aconteceu quando o jovem contava 21 anos de idade. Esse momento de vida de Eichmann pareceu sugerir no mínimo uma inadequação aos planos do pai, um fracasso ao que era esperado dele como primogênito da família. Mais do que isso, a insatisfação das expectativas que repousavam sobre ele desde o início de sua vida escolar ia apontando para um destino obscuro. É sugestivo pensar que a relação filho-pai se dava de modo passivo, colocando o jovem como objeto de satisfação do pai. A submissão tem aqui suas marcas. De outro lado, embora seja apenas uma suposição, a vivência interna do jovem deve ter se dado sob a luta contra esse fracasso. Luta essa que parecia ser travada no interior de Eichmann e que buscava uma solução. O incômodo de não atender ao pai parecia promover movimentos. Ao mesmo tempo, uma gama de sentimentos alimentados e introjetados em sua formação buscavam um sentido. Eu buscarei mostrar na sequência de que o nazista Eichmann vai se revelando não apenas pela convicção ao propósito nazista, mas, sobretudo, pela identificação com aquilo que a ascensão no partido poderia lhe oferecer como pessoa. A adesão inicial dá-se pela imagem que o próprio partido e suas manifestações fazem. É como num trabalho projetivo. O que está introjetado encontra na superfície do objeto os elementos que permitirão a profundidade do trabalho de identificação, tal como uma criança que deseja ser aquele que admira. Em um episódio em que desfaz um relacionamento amoroso pela identificação com o nazismo que Eichmann deixará evidente sua projeção. Pela janela de um apartamento, Eichmann e sua namorada observam um grupo de camisas marrom marchando pelas ruas. A moça manifesta-se chamando-os de idiotas. Diante de tal desprezo e como se eles fossem ele, o jovem aspirante ofende-se e rompe o namoro. O rompimento do relacionamento poderia ser configurado pelo fato da moça haver manifestado discordância com o movimento nazista. Uma divergência ideológica, talvez. Mas não. É possível afirmar que ali estava a ofensa a ele mesmo, o desprezo a ele mesmo. A imagem da marcha avistada pela janela e os uniformes despertavam no jovem não só a admiração, mas a expressão do lugar que queria ocupar, um objeto interno que se identificava com o estético. A admiração com que os observava era possivelmente aquela com a qual queria ser observado e ser admirado. Evidentemente, investimento narcísico sobre a cena. O exibicionismo estará presente em diversas situações nas quais Eichmann se envolverá e, sobretudo, fará questão de ser reconhecido. O reconhecimento não se dará somente pela face superficial, afinal, não basta parecer, é preciso ser. Em sua vida pregressa, sob as ordens do pai, não havia conseguido decolar. O partido era uma oportunidade de dar um rumo para a sua vida, para os sentimentos de insatisfação que o habitavam. Eichmann, perdido, buscava uma direção. Ali obedeceria as ordens, mas ordens que não fossem dadas pelo pai, mas, mais uma vez, um lugar indicado pelo pai. Por meio de revelações posteriores à morte de Eichmann, sabe-se que, em algum momento da década de 30, Herr Eichmann acompanhou o filho ao partido nazista e o apoiou. Mais uma oportunidade. A necessidade de seguir ordens mantinha a relação com seu pai ao nível mental. Inúmeras vezes, Eichmann será reconhecido na sua capacidade de organização e planejamento. Não é à toa que alcançará a responsabilidade por toda a logística de deportação de judeus. A figura paterna, nas mais variadas formas, o acompanhará por toda a sua carreira insana. O que o aspirante a oficial nazista estava conseguindo nesse momento era exatamente a exteriorização do cenário mental de seu conflito. Uma proteção para aquilo que por pouco mais de 25 anos lutara dentro dele, a tutela do seu pai e a impossibilidade de existir por si mesmo. A oportunidade permitiria realizar-se longe dos olhos do pai, mas sem dar conta de que o pai, objeto de sua identificação, o habitava. Em algumas ocasiões, Eichmann elegerá uma figura com a qual estabelecerá uma relação quase paternal. Mais uma relação que contará com a face austera e ao mesmo tempo reconhecedora da sua existência. A carreira de Eichmann no partido nazista começou em um escritório cujo trabalho envolvia coisas menores. Isso não trazia satisfação para a sua ambição. Era pouco. Certo dia, o escritório é visitado pelo oficial da SS Von Middenstein, indicado por Heinrich para desenvolver os trabalhos sobre a questão judaica. Middenstein vê Eichmann em sua rotina, mostra-se interessado pelo burocrata. O oficial perguntou se ele estava interessado em um novo emprego. Algo diferente se estabelece. Ele não recebeu uma ordem, mas um convite. Foi desejado pelo superior. O convite pressupõe levar em consideração o que ele próprio queria. Vale ressaltar que nas biografias pesquisadas, a cena não tem par em qualquer momento no campo da relação entre Eichmann e seu pai. Herr Eichmann não lhe perguntava, mas de modo absoluto fez as mudanças de escola e trabalho seguindo seu próprio desejo. A cena com Middenstein parece dar alguma validade aos desejos do jovem. Eichmann descreve Middenstein como um homem aberto, jovem e amigável e acrescenta O contato com o oficial proporcionou ao jovem nazista o reconhecimento de suas ideias sobre o nacionalismo alemão e o orgulho racial. O trabalho implicava ter objetivos e ambição. Esses eram ingredientes que não faltavam a Eichmann nesse momento. Porém, nasce aqui uma questão. Onde estavam as concepções nacionalistas de Eichmann até agora? Adormecidas? A sombra de um pai absoluto? Possivelmente. Lembremos que para a Ferenc a introjeção é o meio pelo qual o sujeito coloca para o interior de si as representações dos objetos externos e com os quais se identifica. Modelo esse que Freud usará para pensar a melancolia. E Eichmann se alimentou de tudo isso durante seu tempo de formação juvenil. A cultura que o circundava dava conta dessa alimentação. faltava apenas a oportunidade de transformar esse alimento em ações. As ações dar-se-ão por meio das identificações que estão por vir. A oportunidade chegara. O jovem perdido começa a encontrar fora de si a chance de expandir aquilo que permanecia adormecido. Isso acontecerá a partir da relação com Middenstein que o orientará em inúmeros trabalhos. Entre eles estava a leitura de Der Judenstatt, o famoso clássico sionista que, segundo Arendt, converteu Eichmann ao sionismo imediata e definitivamente. No entanto, o espírito volkish, a boa educação, o racionalismo e a ambição do pupilo, todos afinados aos interesses do Reich, atendiam aos olhos de Middenstein. Ali poderiam brotar as sementes plantadas há tempos em Eichmann. O caminho parecia apavimentado para o alcance da notoriedade que buscava. Em 1939, Eichmann já era capitão Eichmann. Qualquer semelhança é mera coincidência. Comandava o escritório central de imigração judaica do Hotchit Palais. Habitualmente, Eichmann exibia-se com seu uniforme entre os judeus que vinham lhe pedir alguma coisa. Com seu uniforme impecável, Eichmann caminhava pelos corredores cheios, empurrando para o lado dos infelizes humanos que o esperavam. O uniforme, a patente, o palé formavam o quadro de aparente satisfação de Eichmann. A promessa de um império de mil anos do Reich proporcionava isso. Entretanto, 21 anos depois, já na cabine de vidro em Jerusalém, quando da primeira aparição as pessoas que lotavam o tribunal, Eichmann surge sem o seu uniforme reluzente. Os crimes atribuídos a Eichmann eram de tal magnitude que se esperava quando a porta se abrisse para a cabine de vidro ver algum monstro entrar. Em vez disso, todos foram confrontados com um homem comum. Diz-nos Cesarani que Simon Weizenthal previra justamente esse efeito. Para combater o engano, ele recomendou que Eichmann fosse forçado a ficar de pé em um uniforme da SS. Isso, obviamente, não aconteceu. Eichmann, que entra no tribunal, era o exemplo do fiel que se submete às leis da sua crença, mas comete seus pecados. Reza, vai aos cultos públicos e continua pecando. A ambivalência típica da relação com a religião e aqui na vida de Eichmann acompanhou o nazista. Ele sempre obedeceu as ordens na tentativa de manter o pai fora dele ao mesmo tempo em que se beneficiaria da identificação com a figura paterna quando ele mesmo dava as ordens. Esse foi o eixo do julgamento em Jerusalém, na opinião de Arendt, a consciência de Eichmann. Diz-nos a filósofa, ele cumpriu seu dever, como repetiu insistentemente a polícia e a corte. Ele não só obedecia as ordens, ele também obedecia a lei. Eichmann obedecia as ordens, isso é indiscutível. Cumprir a lei também é indiscutível. Porém, quais leis? As leis do Reich, as leis que mantinham a organização em funcionamento regredido às condições anais, à ordem pré-edípica, às leis da perversão, se é que há leis na perversão. A perversão, considerada como negativo das neuroses, expressa a intolerância às interdições impostas pela trama edípica e o recalcamento não se realiza de forma satisfatória. O ambiente do terceiro Reich, sustentado pela figura do Führer, o pai absoluto, confunde-se com a própria lei. A vontade de Hitler era a lei. O universo criado pelo terceiro Reich comporta a horda primitiva, onde o soberano é a fonte de toda a idealização. Ora, é exatamente essa cena familiar de Eichmann, do velho patriarca ao Führer. Mas há uma diferença. Hitler é, ao mesmo tempo, o pai e o filho. É o pai porque está no poder. e é o filho porque se identifica com o miserável, o humilhado na luta pela soberania. O Reich é um projeto. Um projeto que pretende por fim àquilo que ameaça a soberania, o sonho pré-edípico. Como projeto se oferece àqueles cujos elementos culturais, estou acabando, Sandrinha, encontram na ambição a identificação. É aqui que Eichmann se engaja. Um projeto para dar existência aos traços culturais introjetados. Um projeto para o sucesso. Como demonstrei, foram inúmeras as situações em que a imitação, o parecer ser e depois o exibicionismo deram ao aspirante algumas experiências de júbilo. Ainda que esse exibicionismo que expressava sua ambição pessoal tenha se dado inicialmente com os iguais, os nazistas, o que veremos abaixo, serão algumas situações nas quais esse mesmo impulso se dará sobre os quais o fantasma do miserável será projetado. Bom, eu vou precisar interromper, dada a necessidade de compartilhar a mesa, mas ainda teria muito mais coisa para falar, de modo que acho que na hora das questões eu posso complementar. Tá bom? Obrigado. Desculpe pela interrupção. Poxa, excelente, Cláudio. Muito obrigada. Imagina. Muito bom. Então, vamos agora à terceira conversa, que vai trazer para a gente o Elgis Torres Cristófaro. Ele traz sobre a psicologia das massas, psicanálise e biopolítica. O Elgis Torres Cristófaro é bacharel e mestre em filosofia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, doutorando em Psicologia Social no Instituto de Psicologia da USP, com tese sobre a construção de uma relação entre psicanálise, biopolítica e teoria social na gestão dos sofrimentos individuais e sociais. é pesquisador também do LATESFIP, Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da USP. É professor orientador de grupos de estudos em psicanálise e filosofia geral e política. O Elgis também é psicanalista pelo Departamento de Formação e Psicanálise do Instituto Sérgio Sapiense e integrante do Grupo de Estudos em Psicanálise Grupos e Instituições que está preparando esse evento. Então, Elgis, seja bem-vindo e boa apresentação para você. O som, Elgis. Ok. Obrigado. é um grande prazer estar aqui. A concretização de um sonho que nós sonhamos aí juntos ao longo do ano passado. Pensávamos que talvez fosse um evento presencial na nossa inocência e no otimismo. No entanto, está muito bom como está acontecendo porque temos aí a possibilidade de ter gente de qualquer canto sem grandes dificuldades. também é um prazer estar conhecendo. Eu não conhecia pessoalmente ou quase pessoalmente a Carla, Pena e o Wilson Klein e é muito oportuno a gente poder fazer esse diálogo e evidentemente é especialmente auspicioso que a gente possa estar comemorando um texto tão importante e estar reintroduzindo a partir dele todas as questões ligadas à psicanálise de grupo que eu acho que são fundamentais para o encaminhamento social e político da humanidade. eu vou compartilhar uma apresentação em PowerPoint e a partir dela eu vou fazer a minha apresentação. Então, o tema que eu escolhi foi psicanálise biopolítica e se é uma pequena espiada na tese de doutorado que está por ser concluída eu espero que eu consiga concluí-la ao ano que vem. Para começar eu gostaria de estabelecer com que fundamentos eu vou fazer esta apresentação tem esse conjunto de ideias ou de proposições e delas me interessa em particular destacar no tema da psicanálise da biopolítica a questão de uma ideia de hermenêutica que eu trago a partir e acredito a partir de um autor que pensei chamado Paul Riquet que pensa a hermenêutica como uma composição de compreensão e explicação e aqui a gente já começa com uma ideia que eu acho que faz parte desse filósofo de que ele pensa dialeticamente na medida que a ideia de compreensão e explicação foi proposta por um filósofo da ciência chamada Dilsay no final do século XIX e no século XX e não como um composto mas como uma oposição quase e eu acho que aqui é mais adequado hoje em dia a gente pensar nas duas ideias e portanto dialeticamente e dentro de uma perspectiva de que é uma finalidade isso por conta da ideia de dentro de psicanálise quanto biopolítica a gente ter a ambição de que ela possa intervir no que a gente encontra enquanto fenômenos intervir no sentido de determinar mas também e aqui vai entrar a dialética novamente na ideia de que eu também não parto do princípio que tudo será determinado sempre haverá indeterminação nessas ações a partir dessa desses conceitos fundamentais o que eu também quero destacar é que nós estamos fazendo uma ideia de composição de psicanálise biopolítica e não de absorção de uma na outra outra na uma isso é fundamental para mim por outro lado nós estamos falando também de pluralidade de pensamento e de fazer a cooperação de que? de várias psicanálises porque nós temos uma diversidade de pensamentos é muito complicado falar nenhuma psicanálise e de várias biopolíticas mas eu quero escolher uma delas que eu vou fazer em seguida com vocês o que também implica mobilizar ideias e aportes de vários outros campos como esses que eu estou colocando aqui então vamos a definição do problema do que nós estamos falando do que eu pretendo falar eu pretendo falar da ideia de que existe sofrimentos no viver eu estou partindo um pouco do que o budismo prega esse sofrimento ele na verdade ele decorre na minha forma de ver genericamente falando e eu acho muito importante definir o que seja sofrimento de menos vida menos vida em termos de quantidade quantas pessoas vivem quanto se vive menos vida em termos de qualidade e menos vida em termos de intensidade que tem a ver com o sentir e o realizar ou seja o sofrimento decorre desses elementos ou em composição ou em um deles e sendo assim eu posso dizer que tem sofrimentos individuais e coletivos e também posso dizer que existem sofrimentos ligados ao concreto no caso o corpo ou abstratos no caso a mente isso é fundamental na medida que a psicanálise ela é um dos elementos essenciais que quebrou a perspectiva de que o sofrimento ele só era objetivo e portanto era o que a medicina na época no século XIX pensava ok e por outro lado como a gente vai ver como já foi pontuado pela Carla e vinha sendo pontuado pelo Klein o sofrimento não é só individual porque existe uma psique coletiva e sendo assim se a vida é diminuída em um ela é diminuída em todos e isso é importantíssimo do ponto de vista de compreensão do que se passa hoje em dia e do que é a biopolítica isso estabelece então uma relação de vários elementos que se comportam em duas vertentes essa questão do corpo-mente e do individual coletivo e é tratado ao longo da história por diversos ramos e pensamentos você tem a medicina que trata a relação do indivíduo com o corpo em termos de sofrimento que a corporeidade está ali na ideia da medicina a sociologia a psicologia a psicanálise e a economia eu considero que a filosofia é um articulador um originador desses elementos mas não que ela tenha que se sobrepor mas ela tem que dialogar com dito isso a gente vai qualificar então que o que existe aí como um quadre que eu gostaria de manter não apenas mas principalmente aqui hoje a gente pode dizer que o que gera menos vida são as assimetrias das relações de poder na medida que existe uma série de elementos psíquicos sociais individuais que interferem e que destroem vida ok vamos então para biopoder e biopolítica eu quero conceitar primeiro biopoder e política depois vou chegar um pouquinho mais na psicanálise através da psicologia das massas e tentar fechar com algumas questões biopoder e biopolítica ela vem primeiro e começa com uma discussão do Foucault que apresenta esse texto no primeiro volume da história da sexualidade e em outros textos depois em que ele faz uma asserção uma proposição de que existia uma relação de poder que era poder do soberano onde todo mundo era súdito e estava baseada numa estrutura social de disciplina e essa estrutura social de disciplina tinha o pressuposto que o corpo era uma propriedade daquele soberano e era disposto sobre ele através da ameaça pela morte o que estava em jogo era que o soberano detinha o poder de te matar e portanto a disciplina ela se dirigia para esta questão e ele diz que você no século XVIII sai de um poder de soberano para o que ele chama de biopoder para o Foucault o biopoder se divide anatomopolítica e biopolítica porque existe a inclusão segundo ele e me parece muito razoável da ideia de população que é um corpo social vamos chamar assim que está envolto já estamos aqui as portas das revoluções no começo da revolução industrial está envolto na ideia de produção já corpo como máquina ok e está incluído aqui que você faz uma passagem de disciplina para controle aqui eu já estou usando uma leitura que o Deleuze faz do Foucault que diz que na verdade não é só para controle é para controle e disciplina a disciplina nunca deixou de existir assim como o poder de matar nunca deixou de existir quando a gente fala em necropolítica na verdade é a recuperação da ideia do poder soberano atualizada na república e para o estado contemporâneo o biopoder ele traz um filhote que vai dar o que o Klein estava nos explicando no nazismo porque no começo do século XX dado toda a ideia de perfeição científica e perfeição humana existe uma ideia de que há padrão de corpo da superioridade é importante existe uma nominação de biopolítica que nada mais é que uma que uma nominação sobre o biopoder mas essa nominação de biopolítica ela defende eugenia e higienismo e é importante marcar isso embora a biopolítica não se torne mais essa denominação porque primeiro ela subsidia todas as ideias como vai ser o nazismo de que eu posso higienizar uma população para ter uma raça pura e superior então o corpo é como padrão de superioridade agora e não mais só como padrão de máquina superioridade para produzir ok e por que que eu gosto de marcar isso embora isso tenha sido superado enquanto jargão da biopolítica porque hoje a gente tem um recrudescimento dessa ideia quando você faz higienismo na recepção de refugiados na Europa através de toda a Europa você tem políticas de rejeição ou discriminação de refugiados que são tratados não como refugiados mas como invasores isso é higienismo ok quando nos Estados Unidos da América do Norte você protagoniza conflitos a partir das imigrações e faz separações de pais e filhos e ameaça fortemente os imigrantes ilegais isso é higienismo a revolta da população negra quanto ao ataque policial é de higienismo porque a população negra é morta nos Estados Unidos ainda que seja a minoria ok prosseguindo vamos guardar isso aqui no cantinho e vamos falar sobre a biopolítica versus o biopoder que é o aporte que me interessou no mestrado que eu estou reatualizando agora o que que é essa versão ao invés de você considerar que a biopolítica é parte de uma estrutura de biopoder você constrói uma relação de tensão entre biopolítica e biopoder de tal maneira que a biopolítica é uma reação ao biopoder reação de que natureza né do que que nós estamos falando nós estamos falando de que de um lado o biopoder ele investe em controle e disciplina e morte ele mantém a morte como o seu grande vetor de controle e disciplina né ele promete uma vida boa mas ele também mantém na algebeira a capacidade de matar que é a ideia de que o estado tem um monopólio da violência e o que apoia o biopoder em termos contemporâneos é a ideia de número e medida que é uma ideia cientificista que a economia adota e que hoje nos domina ou seja tudo pode ser reduzido a número e medida portanto tudo pode ter preço tudo pode ser negociado do lado da biopolítica você tem a ideia de resistência porque você tem a ideia de imanência de que o biopoder agride a vida e já vou explicar um pouquinho porque que eu acho que ela agride a vida e essa é a proposta esse modelo quem começou a propor foi o Antônio Negri e o Michael Harder sobretudo o Antônio Negri que afinal o italiano ainda vivo e qual é a característica dessa reação é de que ela está apoiada no infinito e na desmedida que são propriedades da vida significa dizer que você cria uma relação daquele ideia de população para indivíduo que tem dois elementos completamente distintos do lado do biopoder o corpo é máquina do lado da biopolítica o corpo é limite e você tem a ideia de produção como central nesse modelo que o Negri propõe porque ele vem de uma teoria de uma tradição marxista então a produção é o centro da questão e sobretudo a produção de subjetividades por quê? porque a partir da produção de subjetividades que eu posso fazer a produção e utilizar trabalho material trabalho material que é basicamente a mobilização da emoção e do sentimento vida natureza e afetos ou seja você pode produzir vida ou você pode ter a vida como elemento da produção aí você tem atenção tem uma briga então esse é um sistema de confronto onde você tem como síntese que o biopoder é viver para trabalhar e a biopolítica é trabalhar para viver completamente diferente como síntese eu queria fazer uma distinção que é importante para a gente compreender um pouquinho esse movimento e nos ajudar depois que quem faz é o Agamben que é um filósofo francês o Agamben fala que existe uma diferença na concepção de vida que vem da Grécia que na Grécia tinha dois nomes para a vida como a gente hoje fala que é zoe e bios eu queria dizer que sim quer dizer que era dialógico de tal maneira que não existe bios se não tiver zoe se existe zoe não quer dizer que tem bios e bios se combina com zoe e zoe e bios são independe de atos mas o que é zoe e bios zoe e bios é o seguinte zoe é a vida biológica quer dizer um gato é zoe bios é a vida sociopolítica uma manada é zoe é bios é zoe e bios ok e aí tem todas essas características não vou me estender muito senão o tempo acaba o que acontece acontece que se passa para uma ideia de biopoder e biopolítica que vai ser tem vários autores eu estou listando alguns importantes mas o que me interessa é como que o Harden é que se apropria de Foucault e Deleuze e faz a sua própria colocação e que diz o seguinte né e primeiro mantém-se a ideia de que bios requer zoe quer dizer não existe vida política e social sem vida biológica óbvio né no entanto zoe necessariamente implica bios porque a gente juntou vida num composto só o que importa aqui no final das contas né eu vou logo para o final é que biopoder é uma ele constrói segundo Negri a biopolítica quer dizer constrói em que sentido como reação ok bom dito isso o que interessa apontar agora é que o neoliberalismo para o biopoder ele conseguiu bloquear todas as possibilidades de mudança nas relações assimétricas de poder então aquele sofrimento do começo ele está mantido e expandido vai ser difícil quase 5 minutos o viu então é o fim da história bom vamos para a psicologia das massas o que que interessa na psicologia das massas é marcar é que ela na verdade abriga o termo massas abriga um conjunto de elementos que estão aqui instalados a Carla já comentou a importância da psicologia individual da psicologia social o Freud na verdade faz essa composição nesse momento e esse texto ele articula todos os textos sociais do Freud em minha humilde opinião eu acho que ele é fundamental para você fazer qualquer tipo de desenvolvimento do ponto de vista do que veio a ser depois a psicologia social ele é condição de possibilidade esses autores usaram esse texto e partiram deles todos citam esse texto ok e articulam coisas para fazer o que a gente chamou de teorias psicanalísticas do grupo que é o termo que o Caes utiliza a partir dessa ideia o que a gente vai ter voltando para a hermenêutica você tem dois elementos aqui a compreensão e a explicação ela está na base teórica e a parte de intervenção está na base clínica o que o Freud fez foi construir a parte teórica ele não investiu na ideia de uma clínica social do ponto de vista de um dispositivo clínico isso foi feito a partir dele simplesmente na minha opinião porque ele não teve tempo e porque não era necessário na época do ponto de vista do que ele estava ainda realizando ok é muito famosa a condenação que ele fez do Borges quando ele propôs a ideia de psicanálise de grupo paciência em síntese para redefinir o problema você tem o biopoder a biopolítica e a psicanálise que é a nossa tentativa de articulação aqui o biopoder ele tem uma elite que está em expansão contínua e inclusiva significa dizer o seguinte porque inclusiva como assim porque eu chamo novos parceiros para serem elite e para fazer a distinção contínua então sempre há simetria na medida que eu faço parcerias de elite tá o conhecimento do biopoder positivismo lógico e ciência na veia e a vida é definida e orientada para a moeda a vida é número e medida já na biopolítica você tem uma outra matriz de pensamento né que é essa que eu estou colocando aqui ao lado em que a vida está orientada para a emancipação o conhecimento é razão intersubjetiva que tem a ver com um chamado Harvard que cria essa ideia e o poder é a luta por reconhecimento que é a terceira geração da escola de Frankfurt que é o Axel Hornet tá a psicanálise na minha forma de ver ela foi orientada para o intersubjetivo na medida que você passou a ter a possibilidade de trabalhar com clínica individual e social e grupal então a intersubjetividade definitivamente participa da psicanálise como desenvolvimento o conhecimento sempre é prático teórico e portanto individual e grupal também e o poder é explicar e compreender o que acontece o biopoder experimenta uma hipertrofia que coloniza quase completamente a biopolítica e a psicanálise e as modifica por que é quase completamente porque não é justo dizer que não existem psicanalistas estudiosos e teses que não estão subordinadas a essa colonização o que a Carla nos coloca por exemplo está nessa não colonização na minha opinião graças aos deuses ok no entanto o biopoder ele tem que ser compreendido na sua potência a gente não pode subestimar o tamanho desta encrenca e o tamanho da encrenca contemporânea é complicada a situação porque todas as orientações que a gente tinha e as possibilidades de confronto que a biopolítica e a própria psicanálise que eu considero como uma uma propiciadora de biopolítica uma propiciadora de vida no sentido amplo elas foram bloqueadas e foram substituídas em grande parte por esses elementos a biopolítica ficou orientada para a sobrevivência o conhecimento caiu na razão tradicional ficamos procurando causa e efeito e o poder está em resistir e está em manter fragmentação e a psicanálise ela ficou excessivamente orientada para o indivíduo na minha opinião a clínica a psicanálise de grupo ela foi sofrendo uma desidratação a partir do final da década de 70 especialmente nas políticas públicas o que aconteceu na Inglaterra e no Brasil a gente sabe que foi uma espécie de destruição sistemática dessas políticas e de uso do dispositivo ok o conhecimento prático e teórico ficou dirigido muito dirigido para a clínica individual e o poder é que a psicanálise se tornou uma relação com a elite intelectual especialmente na década de 70 e 80 o psicanalista passou a fazer parte de uma chata elite cultural e foi seduzido por essa ideia a gente tinha psicanalistas famosos e muito insensados e a psicanálise virou bem de consumo de elite o que foi um problema ok a síntese dessa dinâmica de bloqueio eu vou acabar em dois minutos aguenta aí Sandrinha basicamente proposta pelo Negri no sentido de que o biopoder ele quer ter poder sobre a vida e a vida quer exercer o poder da vida e a biopolítica está no meio desse jogo ok o que que acontece em tese você tem na verdade a partir de um certo momento uma construção de que existe trabalho material e material e produto material e material significa dizer o seguinte quando você compra alguma coisa e você produz alguma coisa você mobiliza afetos você mobiliza mais do que a materialidade da técnica e do corpo ok isso significa que é um trabalho que o Negri chama de trabalho da multidão e esse trabalho ele gera o que a gente chama de produção social que é mais do que o produto do ponto de vista de medida número e preço é função social de transição e complementação de relações e vínculos essa produção ela gera um 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 excedente porque não dá para a gente consumir tudo que é afeto não existe a vida é infinita esse excedente gera dois elementos fundamentais que é kairos que é a ideia de oportunidade de momento de acontecimento e vazio e a partir desse desse elemento você cria o comum essa é a tese que o Negri que para mim é uma tese poderosa que me interessa e com a qual eu tenho trabalhado quer dizer o comum é o essência da possibilidade de formulação política como contrapoder da biopolítica ao biopoder no entanto existe um probleminha aqui a biopolítica como vida contra a dominação do biopoder fica sob controle evitando que haja produção social não absorvida por quê? porque ela consegue atacar a ideia de produção social se eu reduzo tudo a número e medida se tudo pode ser comprado se tudo tem preço a vida tem preço e esse é o trabalho do Gary Becker que é um prêmio nobre de economia que dá preço para qualquer coisa que você quiser ele dá preço por exemplo para o que você vai obter com a tua educação superior média vossa graduação e assim por diante ele dá preço para o crime ele dá preço para a morte o direito dá preço para a morte ok? então na hora que você tem uma sociedade que a tudo coloca valor você bloqueia a ideia de produção social embora ela exista ela não é reconhecida e aí você bloqueia o comum bom mas quiçá eu posso dizer que a psicanálise é a nossa esperança desde que a gente reafirme e fortaleça a ideia de que não existe só psicanálise individual tanto em teoria quanto em clínica pelos deuses nós precisamos ter as duas coisas uma não substitui a outra elas são complementares e elas nos servem tanto do ponto de vista de produção de subjetividade como de explicação do que que é a a os fenômenos contemporâneos sociais bom eu termino por aqui é desculpem a quantidade de informação com baixa profundidade é como eu disse é só uma espiadinha no que eu estou trabalhando obrigado aí um abraço a todos muito obrigada Elgis nossa realmente belíssimas apresentações né com questões intrigantes super intrigantes né o Elgis finaliza aí com com trabalho claro né cuidadoso né então agora a gente poderia trazer o Jaime o Jaime Troiano ah já está ali Jaime que vai que vai cuidar um pouquinho para a gente das perguntas que estão chegando aí do do YouTube né e eu acho que essa troca pode ser feita entre entre nós aqui também né entre os convidados e entre todos aqueles que compartilharam ali Jaime o que temos obrigado Sandra bom parabéns a vocês três eu acho que estamos diante de uma noite inspiradora né há muito material para a gente pensar durante o fim de semana além daquele que a gente vai ter como alimentação amanhã né então parabéns a vocês três eu acho que quando eu penso nesse no livro psicologia das massas parece que ele foi escrito ontem a sensação que eu tenho parece que ele foi escrito ontem e parece que ele se aplica por isso ao que nós estamos vivendo hoje no Brasil ou em outros lugares mas de uma forma cristalina né então são cem anos que de alguma forma passaram muito depressa então tem algumas perguntas e eu vou até deixar a possibilidade de vocês dialogarem entre vocês a partir da própria pergunta que eu vou fazer que vieram de diversas fontes eu queria começar com uma que é a seguinte a história cultural dos povos das sociedades deixa resíduos ao longo do tempo e esses resíduos vão sendo elaborados por futuras gerações a pergunta que fica a partir disso é o seguinte será que no caso específico do que o Klein falou mas vale para todos esses resíduos esse arcaico não deixa de qualquer maneira a possibilidade de novos Eichmann em cada um de nós ou potencialmente mais uns do que em outros que me parece até no teu caso Klein eu li a tua tese vinteira adorei maravilhosa parabéns aprendi muito até sobre a constituição do povo alemão que eu não conhecia tão bem quanto você explica mas parece que é quase inevitável que surjam figuras como Eichmann outras potencialmente que não se manifestaram então a pergunta é isso esse arcaico está disponível para todos e essa transgeracionalidade não cria essa possibilidade sempre como é que a gente lida com isso eu não sei para quem que a pergunta eu começaria deixando o Wilson responder mas vale para Elges e Carla também por favor obrigado Jaime a sensação que eu tenho e depois de ter caminhado nesse pensamento de pesquisado e acho até que minha pesquisa vai de trás para frente não vai como ela foi apresentada do povo alemão da história mais primitiva da fundação do estado alemão até o Eichmann mas começa na minha intuição começa de trás para frente começa do Eichmann do nazismo e tudo mais para trás eu fui buscar lá atrás o que se apresentava aqui na frente e a sensação que eu tenho é de que sim nós talvez não precisamos não estamos precisando atualmente olhar para para a segunda guerra para entender perfeitamente que esses componentes arcaicos estão presentes atualmente o que me parece ser foco é um pouco do que o Eichmann vai trazendo e que de todo o trabalho que nós temos e de toda resistência a esse trabalho que a gente tem encontrado no sentido de encontrar dispositivos que permitam outros destinos para esse arcaico que não seja o conflito tal como e o ataque tão visceral ao outro a alteridade o que nós conseguimos com a civilização é essa construção da alteridade e é ela quem é atacada de maneira veemente é o que a gente vê hoje em dia por exemplo um ataque frontal ao outro então eu pela perspectiva da psicanálise por aquilo tudo que eu penso eu tendo a dizer que sim isso está presente e continuará presente porque é constitutivo afinal de contas a sexualidade é perverso e polimorfa obrigado eu não sei se Carla e Elges querem completar eu acho que eu posso falar um pouco adorei o trabalho dos colegas porque eu acho que a gente sem se conhecer dialogou muito bem hoje foi muito interessante eu acho que essa questão da pergunta é bastante pertinente porque é isso que é o que a gente pensa a vida inconsciente dos grupos porque a gente está habituado a uma psicanálise muito calcada no individual no momento que você começa a estudar a transmissão psíquica transgeracional você entra numa outra perspectiva quando você amplia a transmissão psíquica transgeracional não apenas nas famílias mas para o coletivo em situações de trauma por exemplo numa guerra são várias famílias traumatizadas então aquele trauma é coletivo então da mesma maneira que na neurose traumática você repete 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 até você elaborar as sociedades também passam por repetições e repetições e repetições enquanto não é possível elaborar coletivamente então nós estamos vivendo hoje na década de 20 né do século 21 um momento muito parecido com a década de 20 do do século passado então todos os processos sociais e coletivos né que não foram elaborados na primeira guerra não foram elaborados na segunda guerra eles eles ficaram meio congelados na guerra fria né e quando ela acaba né a gente entra numa num novo século que a gente imaginou que seria um século muito ligado aos terrorismos e etc e aí vem a pandemia novamente cem anos depois então a gente está voltando só que hoje a gente tem instrumentos pra pensar coletivamente na psicanálise e instrumentos pra intervir né e por isso que eu gosto muito do trabalho com grupos e eu tenho a paixão pelo trabalho com grandes grupos porque assim a gente pode tem uma teoria né então a gente pode criar estratégias pra intervir as teorias não chegaram ainda aqui mas é só ter interesse que chega né temos mais vacinas hoje né temos então eu acho eu acho super legal mesmo acho que a gente tem um diálogo espírita aqui que não é possível né como vamos ter que conversar um pouquinho depois eu acho que esse é muito bom eu penso assim que estamos repetindo é uma espécie pra mim uma espiral estamos repetindo modelos que foram mal resolvidos e aí como ambos estão colocando acho que esse conceito de transversalidade no psiquismo é fundamental tem que ser desvestido dos preconceitos que a razão a razão mais tradicional coloca eu acho que não é uma questão mais pendente é real tem bons trabalhos sobre isso o próprio Caês tem um trabalho maravilhoso com a a a a a mulher do enriqueza a michelle quer dizer tem que ler isso daí tem que ser feito agora eu concordo com a carla que falta que esse esse tecido esteja fechado eu acho que falta a conexão entre a teoria política teoria social teoria crítica e a psicanálise de grupos no sentido dos grandes grupos nos grupos amplos eu acho que a gente precisa investir nesse trabalho essa é a minha ambição inclusive porque precisamos ter mais poder explicativo imediato porque diferentemente do século 20 os anos 20 nós temos uma situação que um filósofo francês chamado Poirillo aponta que é uma sociedade de velocidade acelerada os tempos dos eventos e da realização dos fenômenos está muito acelerada e nós temos um outro fenômeno que começou com a ideia de estudar de informação que é a capacidade de alcance e conexão rápida dos indivíduos que também e ampla e isso está gerando certos fenômenos políticos que precisam ser explicados rápido porque se a gente não explica eles estão atravessando a vida das pessoas então é inaceitável o que está acontecendo conosco por exemplo vamos ser um pouquinho mais locais como é que a gente vai ter nós vamos beirar em 800 mil mortos pela pandemia isso tem que ser explicado a gente precisa instrumentalizar o fenômeno a gente está no meio de uma dor terrível mas nós temos que continuar pensando como dizia o Bion a gente tem que conseguir gerar capacidade de explicação porque isso não pode se expandir se a gente não fizer o trabalho e não resolver o problema transgeneracional a expansão disso é semelhante como pontuaram Cláin e Carla com o que aconteceu dos anos 20 para os anos 40 meu Deus não dito ele corrói e ele se apresenta não tem jeito em particular no nosso caso o que me deixa absolutamente preocupado e chocado é que as pessoas que hoje defendem a volta de um governo militar elas não estavam num governo militar elas não conhecem história elas não têm a verdade sendo narrada tem um monte de cara que tinha dois anos de idade na época na década de 70 você vai para a rua gritar essa bobagem por quê? porque não foi dito não foi contado não foi resolvido então não é só o transgeneracional lá atrás tem o transgeneracional aqui pertinho que está obterado que está recalcado e que está gerando hoje todos os efeitos que nós estamos vendo então é fundamental mesmo que a gente possa contar a história e em contando a história fazê-lo de que se não foi resolvida no passado a gente resolve agora porque é doloroso isso não foi feito e isso está nos cobrando um preço muito caro é mas é porque também nós não estamos nós como psicanalistas temos esse instrumento também porque a sociedade não está se dando conta das profundas formas de sofrimento contemporâneo que existe da situação de profundo desamparo da situação de profunda desenraizamento pessoal e social e quando você vai estudar terrorismo fundamentalismo grupos ideológicos você vai ver que o jovem uma pessoa que adere um grupo como esse a exemplo do do Eichmann são pessoas que estavam talvez fora né do sistema social eram aí por isso que eu acho que a necropolítica é interessante e que os homossáquias do Agamem também são interessantes porque é como se fosse a revolta dos homossáquias chega agora a gente quer ser ouvido calar a boca intelectual eu quero agora espaço para mim eu quero comer eu quero ter escola eu quero ter tênis Nike eu quero viver né enfim então eu acho que a gente tem que também poder como analistas né ajudar a essa 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 população né a acolher dar suporte né e grupo é uma forma muito importante de você acolher e conferir identidade só que a gente sabe que pode escorregar rapidamente também né perfeito eu só eu só queria citar o Freud aí na respeito dessa dessa transgeracionalidade e a possibilidade de alguma da gente também verificar alguma modificação ou algum acréscimo né quando os livros do Freud estavam sendo queimados durante a segunda guerra avisaram ele ele disse que bom estamos evoluindo em outros tempos eu seria queimado né então é significativo e eu acho que essa capacidade dele de no meio da fogueira poder perceber que há uma pequena evolução né ele não estava sendo queimado eram apenas os seus livros me parece dizer respeito justamente a isso né a gente poder também ressaltar quais são os movimentos e entre eles está a psicanálise sem sombra de dúvida quais são os movimentos os dispositivos que a gente tem na direção de poder abarcar de receber de recepcionar esses efeitos traumáticos de outros tempos né quer dizer carecem de voz carecem de espaço carecem de de elaboração né então recordar repetir elaborar né está faltando o espaço da elaboração e do reconhecimento né da iluminação da repetição né se não ficar sem parar obrigado Wilson tem uma pergunta aqui foi dirigida para você Elges mas evidentemente estão livres para complementar aliás vou pedir até para vocês serem o mais concisos possível na medida do possível por causa do nosso tempo que é nove e meia a gente encerra a pergunta era a seguinte a pergunta da Margarete dizendo o seguinte Elges você poderia você mas vocês falar um pouco mais sobre psicanálise especificamente psicanálise em grupo o quanto não seria isso uma esperança a mais que nós temos a gente passou por isso para a sociedade para a civilização atual já que eu falei metaforicamente da vacina como se fosse uma coisa semelhante a isso Elges o que você acha olha eu sou apaixonado pela psicanálise em grupo há muito tempo a minha a minha análise pessoal foi 80% em psicanálise em grupo na década de setembro que eu considero como uma época de ouro da psicanálise em grupo no Brasil não sei não sei no mundo mas no Brasil sim eu acho que o poder dos grupos enquanto articulação do pensamento tem dois conceitos que se usa muito em administração que eu acho que são válidos que é a sinergia e a sinalidade são conceitos que mostram que um grupo ele supera e transcende o indivíduo ele não dissolve o indivíduo e essa questão é muito importante potencializa o melhor de cada um de nós no sentido amplo no sentido da psicanálise eu acho que ela tem uma complementação dos dois movimentos eu acho que as duas técnicas os dois dispositivos são importantes do ponto de vista de intervenção social a psicanálise de grupo para mim ela fornece dois elementos fundamentais o primeiro é a parte da conceituação teórica que é a proposta de você fazer as adaptações metapsicológicas que vem sendo feitas ao longo dos anos que permitem pensar o social em sentido amplo em sentido tanto dos da relação dos indivíduos com os grupos quanto dos grupos entre si que é outra questão muito importante e da formulação de grupamentos que vão dar em grupos maiores enfim tem todo um conjunto de dispositivos e de reflexões que são fundamentais para a gente entender os fenômenos e poder passar a administrá-los intervir resolvê-los dar um destino melhor em benefício da vida enquanto dispositivo de clínica eu acho que ele é muito precioso porque como é que eu vou formar capacidade ampla de produção de subjetividade no sentido da vida da biopolítica se eu for tentar fazer clínicas sociais a partir por exemplo da naranja individual não tem não tem jeito não dá então as experiências que a gente teve no Brasil e na Inglaterra na sistema de saúde público inglês elas indicam que é efetivo e que faz diferença agora tem um problema ela ataca ela ataca o interesse do que a gente chama hoje genericamente de do poder quer dizer gente que pensa não é adequada gente que pensa quando você ganha autonomia quando você ganha caminho para o seu desejo e o desejo do outro e você assume isso não é conveniente então a gente tem que entender como é que essa tensão pode ser resolvida é o Gise eu queria em vez de passar essa pergunta também para Wilson e Carlos queria deixar com eles mais uma outra observação importantíssima que veio aqui da Maria Luísa Pensicano que é a seguinte nós estamos vivendo um mercado um mundo uma sociedade particularmente de raiz capitalista segmentada por excelência fragmentada segmentada e isso chega até os serviços de saúde você atende a tudo detalhadamente e com isso você parece que ao atender cada coisa detalhadamente acaba não atendendo nada como um todo então eu queria saber na visão da Carla e do Wilson como é que vocês veem isso esse risco da fragmentação a esse ponto de perder a integralidade pode falar Carla fala uma lição que a gente pode talvez tirar do meu ponto de vista do próprio sistema nazista é o caráter extremamente burocrático com que aquela máquina funcionou e isso não é um elogio pode ser um elogio ao fascismo mas não é um elogio para nós porque o que aquilo representou foi exatamente a impossibilidade do conhecimento do que um faz e do que o outro faz eu costumo exemplificar isso na linha de produção de um automóvel o sujeito que aperta o parafuso da roda não faz a menor noção de como se colocou a lâmpada do farol no entanto o carro sai pronto e os sujeitos os indivíduos ali colocados não tem ideia do que acontece era o que acontecia é estranhíssimo que um homem tão importante nessa estrutura como o Eichmann não era conhecido não era percebido se não por aqueles que ele chutava chutava então é interessante pensar nesse sentido eu imagino que esta invasão capitalista com toda a sua fragmentação e segmentação leva por exemplo o nosso o que a gente tem proposto sob a forma por exemplo de planos de saúde a esse tipo de condição de situação perfeito é porque talvez no caso do Eichmann como você está falando o nazismo era um processo de matrificação extremo então a individualidade desaparece você forma um coletivo então a gente vive na verdade uma oscilação entre processos de agregação que na verdade um agregado não é um grupo e que é um individualismo um narcisismo cada um por si eu diria para você cada um por si Deus por todos aqui no Brasil e que se opõe a um processo de massificação onde você se funde você some naquela massa é como se a gente ficasse oscilando entre esses estados vamos dizer que não são grupos são estados muito por isso que o nome da minha palestra também são formações sociais não só no sentido marxista mas no sentido de alguma coisa que é é um todo mas que não forma um grupo o que é um grupo é um grupo verdadeiro é uma possibilidade verdadeira como que é possível é uma possibilidade de pessoas estarem juntas e com suas diferenças e com suas pluralidades conversarem e dialogarem nós aqui mal nos conhecemos estamos conversando e dialogando então essa noite nós estamos podendo ser um grupo mas se a gente fica cada um fala de um jeito se a gente tem que pensar tudo igual e fazer tudo igual a gente não é um grupo mas é isso que está acontecendo porque o trauma nos atravessa e aí faz com que a gente regrida e funcione nessas formações muito simples bom pessoal deixa eu só falar uma coisinha Jaime eu ia passar a palavra para você até por causa do horário não não Jaime eu estou estou querendo trazer uma notícia para vocês que temos 148 pessoas participando no YouTube todo mundo muito interessado tem muitas questões né então a gente pensou de aumentar um pouquinho o tempo uns 10 minutinhos tá bom se for possível tem uma pergunta recorrente na verdade tem muitas olha aqui muitas que eu fui recebendo mas tem uma que é bastante recorrente impossível um tema desse não nos fazer olhar para a realidade que nós estamos vivendo hoje né então muitas tem a ver exatamente com esse fato e uma delas diz o seguinte que paralelo vocês fariam entre o que vivem as massas mais desfavorecidas e o quanto elas torcem por um pai ou por um líder com traços perversos ah aleluia é isso aí é com o perdão da transposição eu acho que a gente vive do ponto de vista da política contemporânea a relação entre o perverso e o narcísico quem eu gosto nesse assunto é um psicanalista francês chamado Hakamie e tem a Pirel que fala do contrato narcísico que também é importante mas qual é o meu ponto aqui né isso considerando que há uma metapsicologia de grupos que endereça esse assunto tá mas o meu ponto é o seguinte e pegando o nosso exemplo contemporâneo o desamparo ele é uma força regressiva na minha opinião ele te coloca em funcionamento primário ele te coloca lá atrás no teu psiquismo e lá atrás o narcisismo grangeia solto no sentido mais patológico possível né e aí você começa a buscar formas de resolver as suas demandas né e uma das formas é que alguém no caso o pai todo poderoso ele é capaz de garantir a satisfação de todos os desejos e aí a senha pro perverso então que a gente vive né contemporaneamente ao menos em duas figuras que a gente tem na mídia o tempo todo esteve graças a Deus uma delas saiu um pouco que foram o Trump e o nosso vice-presidente nós temos duas situações em que essas pessoas elas prometem a capacidade onipotente onipresente de satisfação de qualquer desejo e esse é um traço que foi se aprofundando na política desde a década de 60 isso começa com a campanha do Kennedy nos Estados Unidos por causa do uso massivo de televisão e da proposta de idealização que ele encarnou o Elias é muito interessante ele ter sido assassinado diz muito de como essa relação ela é explosiva porque ela mobiliza o primário das pessoas então eu acho que o desfavorecimento é um dos instrumentos de você manter a submissão e aí se cai nesse ciclo vicioso por isso que a gente precisa de instrumentos e políticas públicas que considerem os instrumentos e dispositivos que a psicanálise de grupo e a psicanálise em sentido amplo oferecem para entendimento e intervenção na formação dessas pessoas todos os filósofos que tiveram alguma posição política e todos os psicanalistas que pensaram em política pensam em educação a gente tem que começar a pensar como que eu começo a intervir em dois lugares eu preciso intervir para tentar corrigir o rumo dessa estrutura e tentar corrigir o rumo a partir das novas gerações eu acho que aqui tem uma questão fundamental desculpe me alonguei não, não como era uma pergunta recorrente eu acho que Wilson e Carla por favor tem o direito quase a obrigação de responder também eu acho que a gente a gente estuda no Brasil pouca liderança mas os ingleses estudam muito liderança tem muitos trabalhos sobre liderança a gente estuda pouca liderança e eu diria que também tem um conceito que eu venho trabalhando com colegas colega Hopper que é o conceito da personificação que vai falar bastante do Eichmann e dos líderes como que em momentos de trauma em momentos em que as pessoas estão bastante desamparadas a eleição desses líderes esses líderes eles 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 têm como se fossem peles identitárias e as pessoas de alguma maneira são sugadas para assumir uma determinada pele identitária então a gente poderia dizer que o Eichmann pela conjuntura né uma questão pessoal por uma questão institucional e uma questão social e familiar ele foi sugado para ocupar este papel assim como o Hitler também foi assim como a gente teve líderes ao longo da história todos que ocuparam que foram sugados para determinar para determinados papéis e isso está totalmente ligado com uma toda não apenas a introjeção mas uma série de processos psicossociais e psicanalíticos enfim aí a gente teria que ter um dia só para conversar sobre isso mas assim tem gente estudando isso né quer dizer a gente tem que começar a trocar mais com né com os colegas porque tem gente que está pensando né e eu gosto muito dessa ideia de que como camaleões né quer dizer são peles peles identitárias que você vai assumindo você vai vestindo porque elas estão lá em oferta nas identidades sociais e você veste é como se fosse uma roupinha nova de uma boutique que você veste obviamente é um processo inconsciente como pode ser também como metáfora aquilo que o Wilson traz do livro dele que é referência ao espelho do Machado de Assis que é exatamente essa perfeita essa roupa que você veste e a costa não se enxerga mais certo Wilson eu achei brilhante aquela tua correlação agora uma uma Sandra o seguinte nós temos aí mais de cento e não sei quantas pessoas assistindo antigamente se fosse um programa de auditória haveria um palmômetro quem é dessa época sabe o que eu estou falando mas o número da audiência já é um grande palmômetro mas eu não sei se Sandra é melhor eu passar a palavra para você porque talvez cada um deles queira falar alguma coisa deixar como mensagem final para esse encontro Sandra tá ok bom gente eu acho que essa mesa foi belíssima eu acho que são os três como vocês já perceberam e sentiram formaram realmente um grupo nós formamos um grupo aqui conseguimos sentir na pele alterações mútuas com esse diálogo então eu acho que foi muito lindo eu gostaria que vocês então pudessem falar alguma coisa assim daquilo que vamos pensar assim numa dinâmica grupal aquilo que possa vir de dentro de vocês e que possa deixar para esse público para essas pessoas uma mensagem alguma coisa que vocês queiram acho que é uma boa finalização essa eu queria tomar a palavra a respeito inclusive do que falávamos há pouco hoje à tarde ouvia uma reportagem que dizia o seguinte o mundo produz comida suficiente para alimentar o mundo inteiro acho que isso vai ao encontro da produção do desamparo se nós produzimos comida para alimentar o mundo inteiro porque que há fome no mundo me parece razoável que a gente pense alguma coisa parecida a respeito disso e aí trazendo para nossas questões essa pandemia do meu ponto de vista trouxe um aspecto que a pandemia e a própria condição política do país trouxe um aspecto importante eu tenho a impressão de que estamos discutindo um pouco mais do que discutíamos as questões que nos envolvem talvez seja pelo fato de que precisamos desses meios aqui mas estamos discutindo um pouco mais e acho que nessas discussões vão se criando vai se criando possibilidades de encarar e de dar destinos para aquilo que nos acompanha o tempo todo seja esse desamparo que está absolutamente presente o produzido e o constitucional e a emergência de subjetividade então eu pensaria disso porque que a gente produz comida para o mundo inteiro para alimentar a fome de todos e muitos ainda passam fome em termos exatamente do nosso conhecimento e obrigado pelo convite mais uma vez Elgis quer falar alguma coisa Carla Carla obrigada eu queria agradecer novamente a vocês pelo convite e pela mesa eu adorei foi muito eu acho que uma das coisas boas da pandemia realmente tem sido a possibilidade da gente se encontrar sem estar fisicamente presente mas a possibilidade da gente interagir trocar e criar afinidades infelizmente a gente não está podendo ver as pessoas que estão nos assistindo então eu queria agradecer muito a vocês por estarem aqui conosco por terem dúvidas e quererem conversar com a gente e eu queria dizer que a gente que está do lado de cá também sente falta desse calor humano dessa troca mas que de alguma maneira a gente vai tentar chegar perto então mandem as perguntas a gente responde depois procura a gente no facebook essas coisas mas eu acho que é importante a gente manter a interlocução e eu agradeço muito porque eu acho que eu sou da velha escola das terapias de grupo e foi muito difícil durante uma época especialmente na década de 90 sustentar o trabalho com grupos aqui no Rio de Janeiro que foi sumindo e eu fui segurando isso e eu agora estou podendo já há alguns anos colher isso e ampliar os contatos e voltar a sonhar com grupos novamente então eu agradeço a todos vocês muito por isso obrigado bom primeiro eu tenho uma imensa satisfação de ver realizado um sonho de grupo esse evento é um sonho de um grupo e acho que o grupo está se saindo muito bem porque veja só que pessoas interessantes estão aqui hoje com a gente e que magnífico ter esse conjunto de pessoas nos ouvindo e participando sobretudo que fundamental a gente poder homenagear um texto que é tão bonito e tão inteligente de um homem que deu tanto pra gente é evidente não se trata de colocar Freud numa posição onipotente e nunca submetida a erro a gente pode criticar mas aqui o momento é de agradecer né de ter isso de ter recebido isso e eu agradeço muito a oportunidade do nosso grupo ter me dado esse espaço ter me dado essa possibilidade de dialogar com duas pessoas tão tão interessantes e e abrir esse caminho conhecer pessoas novas eu concordo tem sido um dos benefícios da pandemia porque simplificou pra gente eu não preciso ir até o Rio de Janeiro pra conversar com a Carla o que é muito eu adoro o Rio mas não preciso né não precisei então que bom né que beleza e também acho que fiquem à vontade de buscar mais conosco ou autonomamente esse assunto merece esse texto merece é importante puxa vida muito obrigada então a vocês três principalmente né foi realmente abriu o nosso evento com chave de ouro excelente né eu queria agradecer muito então a vocês pela gentileza por ter aceito esse convite nosso né queria agradecer a todos os membros do nosso grupo né que estiveram aí desde o início ajudando organizando e estão hoje participando alguns alguns na coxia outros aqui né também queria agradecer as comissões de eventos e divulgação do departamento nosso né a equipe de TI que fez todo esse a preparação nos acolheu né representada pela Silene e o Elito né e principalmente né a todos vocês que estiveram assistindo aí através do YouTube e que com certeza vão levar um pouquinho de cada um de nós e nós levaremos um pouquinho de cada um de vocês né então amanhã eu vou convidar todos vocês para a continuação desse evento né a gente tem uma segunda mesa que será é as 10 e 15 né e que essa mesa vai ter um título assim sonho pensamento e cultura criando mundos então nós teremos a Natália Mota uma neurocientista o Darcy Antônio Portolese um médico psicanalista da SBPSP e a Maria Luísa Crosopo Persicano que é psicanalista pelo SEDES né então uma boa noite a todos vocês né e se todos puderem nos encontramos amanhã novamente obrigada obrigada eu que agradeço obrigado obrigado tchau 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 tchau